É, este encontro é sempre uma alegria para a ciência, para os investigadores, temos muita pena de não estarmos aqui fisicamente a dar abraços e beijinhos a todos e a dizer ah, há tanto tempo que não te vi, o que é que estás a fazer, mas pronto, fazemos isto com algumas presenças, mesmo assim ainda temos aqui muita gente, o que é bom, tudo com todas as precauções, testados, etc, mas depois temos também muitos em sistema virtual e é sempre bom, é sempre bom encontrarmos, sabermos o que é que estamos a fazer e é de facto um marco importante anualmente termos este encontro, este encontro, é uma alegria. E este ano fala-se muito no futuro de Portugal, no futuro da Europa, da maneira como a ciência pode transformar o amanhã e também a economia. É isso mesmo, é muito atual, nós obviamente já sabíamos que o conhecimento é importante, que o conhecimento está na base dos grandes desenvolvimentos da sociedade, mas agora nesta altura ainda é mais importante dizermos que sim, que o conhecimento é preciso, que ele pode transformar a sociedade, mas também a economia e que o futuro vai depender daquilo que descobrimos, do que já descobrimos no passado e daquilo que estamos a descobrir hoje e iremos descobrir no futuro. E dos contributos nacionais, nós temos os nossos laboratórios, não só de ciência mas também na área da tecnologia, têm dado muitos contributos e a questão do combate à crise pandémica é um exemplo. É verdade, é verdade e estamos muito contentes de facto porque aquilo que fomos construindo ao longo dos anos, e reparem, em ciência precisamos sempre de tempo, não se fazem as coisas de um dia para o outro e portanto tudo o que fomos construindo nas últimas décadas de facto agora mostra a excelência já da ciência que temos e como podemos ser uns atores internacionais no desenvolvimento do conhecimento.